Música Quando derrubarem esses muros aqui A minha entrada vai ficar bem de frente aqui pra Alameda Barão de Piracicaba Entendi Por isso o desespero também dos moradores Tipo, meu, se derrubarem os muros Com o que acontece aqui Eles não vão correr isso aí, quebram Eles vão entrar tudo aqui, já estão entrando, já envolve Essa parte aqui parece que você tá numa prisão, né? Albinia, me conta, você trabalha com o que? Então, eu sou autônoma Eu sou MEI, eu tenho um food truck É, tenho um food truck de tapioca tradicional e gourmet Tô lutando aí pra conseguir a minha TPU, né? Que é o termo de permissão de uso Pra poder trabalhar de forma legal E é com isso que eu pago a minha faculdade E pago aqui o meu apartamento, né? E as minhas contas e sobrevivo, cara Ajudo minha mãe Música 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 Então aqui é o apartamento, né? Seja bem-vindo Obrigado Aqui é a sala É grande, bem acabada Bem acabada Bonito A estrutura é impecável Aqui é a varanda, uma varandinha aqui Já vem tudo bem montadinho É só tudo preparado É só chegar com os móveis e morar E quantos apartamentos são? Olha, a princípio já estão construídos 1.200 unidades O lugar onde a Albânia mora É uma PPP Uma parceria público-privada De um projeto de uma habitação social Que quer revitalizar o centro da cidade E facilitar a vida daqueles que querem morar mais próximo do seu trabalho Com uma moradia com um preço mais acessível São mais ou menos 1.200 apartamentos ali E todos estão vizinhos da Cracolândia Imagina o desafio do que é você morar ao lado da Cracolândia? Essa daqui é uma das novas habitações É uma torre nova E aqui embaixo vai ter comércio E a gente está aqui na frente da Sala São Paulo Tem uma praça linda, maravilhosa aqui Reformada Reformada, é Que está bonita agora Estava destruído aquilo ali Mas que sinceramente a gente tem medo de usufruir, cara Eu chego da faculdade Não tenho coragem, sabe? De correr aqui na praça Sabe? Fazer um cooper e tal Trazer meus familiares aqui à tarde Num sábado, num domingo Não tenho coragem A gente não consegue dormir Não consegue ter um descanso, sabe? É a madrugada toda, cara E o que é? Som? É som alto É briga Eles passam xingando a gente aqui Falando que eles vão dominar aqui e tal Ameaçando, sabe? Essa concentração de pessoas É conhecida como fluxo E são feitas limpezas diárias Várias por dia onde eles estão concentrados E na hora que é feita a limpeza Eles têm que se retirar Eles saíram do lugar da esquina onde eles estão E entraram para essas ruas aqui paralelas A prefeitura faz quatro lavagens por dia A última lavagem, 11 horas da noite Termina 2 horas da manhã Das 11 horas da noite Até as 2 da manhã Nós não conseguimos dormir, cara Eu sou o Coronel José Roberto Secretário Municipal de Segurança Urbana Cuidamos aqui da segurança do município de São Paulo São Paulo, você faz um paralelo com Nova York São Paulo tem 1.511 quilômetros Nova York tem 1.221 quilômetros quadrados 12 milhões e 200 mil pessoas aqui e lá 9 milhões de pessoas E também grande e enorme nos problemas E também nos desafios das autoridades públicas Para poder solucioná-los Com esses índices mais baixos que São Paulo tem E os melhores do Brasil De criminalidade, de homicídio Ainda sobra, além da questão da sensação de segurança Sobra muitas pequenas coisas Como bagunça, desordem, ocupação do espaço público De maneiras totalmente problemáticas A gente está lidando com um caso de uma moradora Que conta como eles se sentem meio que sitiados e cercados Então, o que a Secretaria de Segurança Urbana Da cidade de São Paulo E a cidade de São Paulo Pode fazer ainda com esse desafio Que é um dos mais antigos e problemáticos da cidade Que é a Cracolândia A gente não pode esquecer que existem as garantias individuais O artigo 5º da Constituição Elenca uma série de garantias que as pessoas têm De ficar na rua De poder ir e vir Então, existem essas garantias E ao mesmo tempo existe a condição De convivência desses dois atores Então, como você disse A Cracolândia Quando nós começamos aqui Tinha perto de 2 mil pessoas Onde hoje existem habitações sociais Onde foi construído um plano habitacional bastante importante Foi reformada a Praça A Praça Júlio Prestes Você tem a Sala São Paulo Então, você convive Do ponto de vista de segurança pública Você tirar aquela comunidade Aquelas pessoas que fazem uso de drogas ali Do ponto de vista estratégico e tático É muito simples A gente não pode esquecer Que eles são pessoas com direitos Com garantias Aqui no município nós entendemos Que isso é um problema de saúde pública E, portanto, precisa também Do apoio das forças de segurança Para que os agentes de saúde De assistente social Enfim, possa fazer o seu trabalho Com aquela população E o nosso trabalho Como segurança pública Segurança urbana É impedir que essa droga Chegue naquele espaço Eles jogam pedras Eles jogam fezes Sabe assim Algumas ONGs que vêm aqui Prestar um assistencialismo Trazem marmitas Trazem comidas Aí depois, quando termina tudo Eles jogam algumas coisas Para o lado de cá Deixam tudo sujo Jogam na rua Aí isso aglomera Sabe assim Mosquito Enfim, ratos Mesmo a prefeitura Lavando Mas não dá conta De tanta sujeira Sabe o cheiro da droga E eles também Já pularam Pulam para cá para dentro Sim, essa é uma das questões também De invasão Outro dia encontraram Três Usuários Aqui na Sala de máquinas Da Torre 4 Aqui, né E a gente sabe Que a desordem Ela é indutora do crime Existem escolas Existem teorias Sobre a desordem E a criminalidade E portanto A prefeitura Tem um papel fundamental Importante E sem ela Os números seriam outros Na cidade de São Paulo É insuportável Sabe Parece que a gente vive Um sonho E um pesadelo Ao mesmo tempo Sabe Vive um sonho E um pesadelo Ao mesmo tempo É o que acontece Quando a gente sai Para trabalhar Muitos moradores Aqui são assaltados Aqui na frente Tem vários boletins De ocorrência E a polícia Não pode fazer nada A cidade de São Paulo É uma cidade De 13 milhões De habitantes É uma cidade Com problemas crônicos Insolúveis E que qualquer gestão Administra determinados problemas Como que você enxerga Essa situação Ou a realidade Do que eu estou te contando Desse problema Que nós estamos lidando ali Do lado da Cracolândia E do uso do espaço público Do ponto de vista legal Da cidade Como que a gente Trata desse assunto Quando você passa Para o âmbito Da pessoa Do cidadão paulistano Você tem uma série De outras leis Que o atingem também Você tem, por exemplo O código de posturas Que é esse Que determina Que o sujeito Não pode jogar o lixo Na rua Se ele jogar o lixo Na rua Ele vai ser multado Por um agente Que é um funcionário público Do município Da prefeitura Responsável Por essa fiscalização Fora essa lei Você tem tantas outras Por exemplo A proibição Do sujeito De fazer xixi na rua Ele vai ser multado Se ele fizer xixi na rua Ou a questão E essa lei é nova Essa lei é absolutamente nova Ela não tem dois anos E ela não está Em todas as cidades Do Brasil Não Não está Porque você não pode Sei lá Na Europa Nos Estados Unidos Ocupar o espaço público E fazer o que você quiser E aqui a gente ainda tem Uma visão meio que inversa Disso Se o espaço é público Cada um vai lá E usa como quer E aí talvez Que eu sinto Que tem um pouco Que tem um entrave Uma barreira Para a gente trazer Mais ordem Para as nossas cidades No legislativo As casas de lei No município No estado E na União Vão ter que encontrar Essa solução Vão ter que discutir O problema E tentar reverberar isso E colocar essas condições Que a gente fala Às vezes as pessoas Elas podem ficar lá Mas será que pode ficar lá Consumindo a droga? Elas é Assim Você tem um dinamismo social Que é muito grande Muito intenso Você tem uma mudança No comportamento da sociedade Que é muito intensa Então o legislador Tem que estar atento A realidade Para produzir uma lei Condizente com a realidade E olhar o futuro Também claramente Citei para você Anteriormente Que o código de trânsito Brasileiro Fala que aquele Que atravessar Fora da faixa de pedestres Será multado Então você percebe Que é uma lei Que é uma lei posta Vigente Uma lei federal Mas que se aplica No país Como um todo Mas ela não tem eficácia Ela não atinge O cidadão No seu curso De vida Do seu dia a dia No seu cotidiano Eu costumo dar um exemplo Bastante interessante Acontece um acidente Acontece alguma coisa Muito grave E as pessoas aglomeram Querem saber O que está acontecendo A polícia Ou o SAMU Ou quem quiser atender Vai querer chegar Num acidentado E tem uma dificuldade Danada Como tirar aquelas pessoas Ah, vou jogar bomba de gás Sacrimogênio Bomba de efeito moral Não precisa disso Você chegar Sua identidade Você viu tudo Todo mundo vira as costas Ninguém quer participar Daquilo Porque vai ter trabalho Vai ir para a delegacia Vai ir para o judiciário Mas não existe forma De a gente mudar As questões Se a gente não participar Se a gente não colocar A cidadania nossa À disposição Do todo Como nós criamos O aplicativo Para falar sobre isso É justamente isso Conta, explica o que é E como funciona esse aplicativo É uma ferramenta importantíssima É uma ferramenta De compartilhamento De informação Então o cidadão baixa No seu celular Qualquer um deles Ali ele vai poder falar Sobre crimes Que ele está vendo O que ele viu O que aconteceu com ele Ou sobre cidadania Sem fichação Descate de lixo Enfim Uma série de informações Que com um dedinho Com o uso do celular Ele coloca E vem para a minha plataforma Da prefeitura Da guarda civil E a gente vai começar A entender o território E eu vou conseguir Deslocar Meus recursos humanos Materiais Para onde efetivamente Precisa ser deslocado Hoje Nós temos O conhecimento Por distrito da cidade Quais as ruas Mais impactadas E em que momento Do dia acontece E o cidadão Pode ser uma peça Fundamental Importante nesse processo E como que chama o aplicativo? SP mais segura SP mais O sinal de mais segura Uma espécie de Waze da segurança Exatamente É o Waze do cidadão Mas o que você precisa fazer É o que já tem sido feito Inteligência policial Desarticula o tráfico Impede Que a droga Chegue na Cracolândia Está faltando alguma lei Para a gente agir ali Esse seria Uma lacuna Não acredito Eu acredito muito mais Numa ação Efetiva Do poder público Do que numa nova legislação Então assim Ao mesmo tempo que você precisa Acompanhar o dinamismo social Inovando No âmbito legislativo Você precisa também entender Que não é só a lei Que garante o resultado efetivo Infelizmente E aí assim Com pesar mesmo No coração Não tem uma resposta Pronta Objetiva Ou mesmo Uma resposta De um futuro imediato Para essa moradora Porque é uma solução Complexa Que envolve Diferentes níveis Da federação Estadual, municipal E por que não dizer Federal E que não há Essa interlocução O que precisa haver E aí entendo eu É uma ação conjunta Articulada A situação da Albene De milhares de outros Moradores ali Da região É apenas a ponta Do iceberg De um dos grandes Problemas do Brasil Como vimos As autoridades municipais São as mais envolvidas Com o dia a dia Do problema A questão da desordem Por exemplo A atuação direta Da guarda civil metropolitana E outros agentes Municipais Tentam tratar desse problema Isso aqui é os números Da Cracolândia Desde o dia 21 de maio De 2017 Já foram presos Mais de duas mil pessoas Naquele processo Já foram apreendidos Mais de 300 quilos De cocaína Mais de 300 quilos De maconha Mais de 90 quilos De crack Mais de um milhão De reais em dinheiro Isso Desde aquele período Olha o gigantismo Que é isso E mesmo assim A cena permanece Daquele jeito Diminuído É verdade Mas ela ainda permanece Uma cena aberta De uso de drogas A existência das Cracolândias A grande Cracolândia em São Paulo E das mini Cracolândias Espalhadas pelo Estado Todo E pelo Brasil Afora Ela não deixa de ser também Um problema De ordem pública Além das questões De saúde Sociais É um problema de ordem Porque a maneira Como nós ocupamos O espaço público Não respeita O uso de todos Aqui no Brasil A ideia que nós temos É que aquilo que é público É de todo mundo E se é de todo mundo Cada um pode fazer o que quer Em todos os outros lugares Do mundo Essa não é a noção do público Ao contrário Onde é público Nós temos que ter limites Para que todos possam usar Aquele espaço E conviver Em harmonia E em paz Mas e a nossa dignidade? Sabe? E a dignidade da pessoa humana Dos moradores Que está aqui Trabalhando Acordando cedo Tentando dormir Porque a gente Fica até 3, 4 da manhã Sabe? Ouvindo um barulho Ensurdecedor Sabe? Se a gente deixar Isso tende a aumentar 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 É como eu disse Se você cortar a unha Todos os dias Ela vai virar Uma unha muito grande Então você tem que cortar Tem que fazer as suas ações A gente tem que perseverar nisso É difícil Mas a gente é O único caminho É possível Agora Vamos ser realistas Quantos governos Já não passaram Quantas ações Já não foram feitas E aquilo não foi resolvido Segunda A gente tem que ver A gente tem que ver A gente tem que ver